Oi gente, eu sou o Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo e hoje eu vou te ensinar uma torta com recheio que vai queijo, vai cebola, vai alho poró, então você já sabe que vai ficar uma delícia. Olha, eu sou suspeito, né, que você sabe que eu adoro uma torta. Você gosta. E até já fiz uma aqui no canal. Verdade. Quem quiser ver esse vídeo do Andinho cozinhando, ó, vou deixar o link no card aqui em cima. Mas falando dessa, além dela ter ficado linda, eu vou te falar que, ó, tirei o chapéu pra você, Wesley. E o mais legal dessa receita é que ela não tem carne, então se você é ovo lácteo vegetariano, você vai adorar essa receita pra fazer aí na sua ceia. Gente, fica deliciosa, façam, depois conta pra gente aqui nos comentários. Isso aí, se você fizer, tira uma foto, marca a gente lá no Instagram, que eu adoro ver quando vocês postam as receitas aqui do canal. E segue a gente lá também. Isso aí, segue a gente lá, o nosso perfil é Receitas que Amo. Mas vamos agora pro passo a passo, a gente vai começar pelo recheio, que precisa estar completamente frio antes de colocar na massa. Então o primeiro passo vai ser colocar em uma frigideira ou em uma panela um fio de azeite, pra refogar, duas cebolas cortadas em meias-luas, e um talo de alho poró cortado em rodelas. Já pode temperar com sal e pimenta do reino. E refoga até que a cebola fique completamente macia e mais dourada. Agora junta um copo de requeijão. Quem quiser pode fazer requeijão em casa, eu já ensinei no canal, vou deixar o link no card e na descrição. Coloca também 100 gramas de mussarela. E um terço de xícara de leite. Mistura bem. Acerta o sal, se necessário. Finaliza com cheiro verde e dá uma última misturada. Agora vamos deixar o recheio esfriar completamente e vamos fazer a massa base da nossa torta. Essa massa é a massa de torta que se usa sempre? É, é uma versão bem básica de massa de torta que dá pra fazer com vários recheios. Ah, isso que eu ia perguntar. Dá pra fazer com recheios também? Dá, pode fazer com frango, que eu sei que muita gente gosta. Dá pra fazer com outros vegetais, dá pra fazer só com queijo, dá pra fazer com quiche. A gente foca na cebola qualiporó porque ficou divino. Fica muito bom. Olha, eu te falo, selo de selo de aprovação do Andino, hein? Mas vamos lá fazer a nossa massa da torta. Então em um recipiente você vai colocar duas xícaras de farinha de trigo e 100 gramas de manteiga gelada cortada em cubos. Meia colher de chá de sal. Agora com a ponta dos dedos vai apertando e misturando até que se forme uma espécie de farofa úmida. Junta agora um ovo levemente batido. Mistura. E aos poucos vamos adicionando água gelada. Você vai precisar de duas a quatro colheres de sopa de água. Mas tem que ir colocando aos poucos porque essa quantidade pode variar dependendo do tamanho do ovo que você usar ou até por causa da umidade da própria farinha. Então vai colocando aos poucos até que a sua massa se aglutine e forme uma bolinha. Mas cuidado pra não exagerar porque quanto mais água, menos crocante a massa fica. Com ela pronta eu vou envolver em um plástico e deixar descansar na geladeira por pelo menos 30 minutos. Esse descanso é super importante pra relaxar o glúten que a gente pode ter desenvolvido aí na nossa massa e pra que depois de assada ela fique bem crocante. Depois desse descanso a gente já pode abrir a massa. Eu vou abrir sobre o plástico em que ela tava enrolada mesmo. Com a ajuda do plástico eu vou transferir a massa pra minha forma. Essa que eu tô usando tem 24 centímetros de diâmetro. Dá uma ajeitadinha nas laterais. Se tiver algum furo a gente tampa também com a massa. E já pode colocar o recheio. Por cima eu também vou colocar uns 6 tomatinhos cerejas que eu cortei ao meio. E um pouco de parmesão. E agora vai pro forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35 minutos ou até que a bordinha da nossa massa esteja corada e o recheio em cima esteja douradinho, levemente gratinado. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário pra gente aqui embaixo. Pode falar? Pode, fala aí. Torta cremosinha. Deixa um comentário pra gente escrito torta cremosinha. Um beijo e até a próxima receita. Tchau!